Mas eu quero saber, passearam ontem, né? Bruno, e aí? Chega de não enxergar nada, né? Agora deu pra você ver bem quem você tava beijando, né? Calma, Betina. Ei! Caraca, finalmente, depois de dois dates sem enxergar, o primeiro enxergando foi bom pra caramba. E aí, Mayan? Me conta. Foi pra um encontro. Já tinha acontecido de você e Dani dividirem uma dupla? Então, não. Nada de ver, não. Não, nunca. Por que você acha que ela te mandou o Pedro? Ela me conhece muito bem. E ela sabe que eu ia gostar do Pedro. O que o Pedro tem que o Arturo não tem? O vice-versa. Muita coisa. Ah, é que o Pedro, ele é mais gentil, né? Não é um gênero. Entendi. Cadê um com o seu jeitão, né? Acabou contigo? Acabou contigo. Tem gente que gosta, Arturo. Cada um com o seu jeitão. A Dani gosta com o mesmo. Verdade. Deu pra se conhecer bastante agora, o tempo que a gente já tá aqui, né? Então, tem uma brincadeira pra gente fazer. Olha, que maravilha. Bora. Vamos brincar. Vocês já jogaram Quem Sou Eu? Já. O joguinho? Então, a gente vai jogar de um jeito um pouquinho diferente. Eu vou sortear, vou chamar vocês de um por um. Vou sortear o nome. E aí vocês vão encarnar esse personagem. Vocês vão ser um dos amigos de vocês aqui da casa. Vamos começar pelo Arturo. Beleza. Tá vendo? Agora eu vou fazer perguntas para esta pessoa que está sentada ali. Tá. Quem é você na casa grafite? Grafiteiro misterioso. Mano, eu sou um cara, tá ligado? Que tipo assim, tranquilo. E mano... Tipo, pode botar em mim, mano. Tá ligado? Não tem calor, não. Quem é a gente que o Arturo está interpretando? O Bruno! Pai, é tipo, acho que deu a entender que era eu. Não olha para a pessoa, hein? Vamos lá, grafiteiro misterioso. Quem é você na casa grafite? Todo mundo mais no c... Eu, Henry, por mais que eu fique falando com ele ali algumas coisas do dia a dia, tá ligado? Difícil, mano. Eu tentei fazer o máximo ali que dava. Eu sou... A pessoa que carrega essa casa nas costas. Muito bem. E qual a sua intenção nesse experimento? Beijar todas as bocas possíveis. E ir muito para o quarto do amor. Achei forte. Ah, eu sou uma pessoa que gosta de todo mundo, mas não mexe comigo. Porque eu sou calma, mas quando eu tiver que falar, eu vou falar. Gente, tu tá sentada aqui. Vai. Mais. Quem é você na casa grafite? Muito bom, mano. Bom, eu quero me conectar. Eu acho que essa casa tá muito parada. É, ai, que gente desanimada. Meu Deus, que a Doni tivesse aqui, Doni. Primeira coisa, postura, né? Já tô aqui aprendendo com ela. Ah, eu sou uma pessoa inteligente. Uhum. Feminista. É isso, é difícil falar sobre mim. Quem é, gente? Betina. Betina. O Tony, eu não me amo. Isa. É a Isa, gente. Ô, Isa. Quem é você na casa grafite? Ah, eu sou tranquilão, mas eu gosto de flertar. Ok. Eu sou do paliamor. Como é que é você na hora do flerte, então? Ah, eu jogo pra tudo que é lado, né? Bom, bom, bom. É, eu sou bom em atirar. Eu não tenho muito foco na vida, né? A Jura? Jura. Nossa, que pesado. Que bom que eu aberto todas. Que triste. Bom dia. Achei uma imitação cutucante, né? Quem é? Quem é? Guto! Guto! Sou eu. Guto. Concordou, Guto? Concordo. Atiro pra tudo que é lado, mas sempre a pessoa que me interessa. Não atiro, tipo, a esmo. Levei de boa. A esmo é uma menina muito querida por mim. E não me abalou, não. Que urna bacana. Que urna legal. Que urna legal. Ah, que bacana. Alguém tem uma ideia de como imitar a Tainá? Rebolando. Que ela acabou de chegar. Maiá tem? Tem. Vai, Maiá, me conta, então, quem é a Tainá nesse experimento? Eu vim pra beijar na boca. De todo mundo. Vai, novinha. Vai, novinha.